E lá vamos nós Ah, já voltou da unha e encerrou a última Isso daí é um bom sinal Se você quiser voltar lá em cima A missão Eu vou fazer o bagulho direito aqui Só pra não correr risco de bugar, sabe? Não, não Só perguntei mesmo Pergunta sobre o Guromet Ah, não, não é muita pergunta Droga, né? Valeu, ajudou demais, viu? Ele beberica? Ah, valeu, viu? Ah, valeu Ah, valeu Você não acredita em mim? Eu gosto do Lauro, não me engano Ele é como um irmão Mas, para ser honesto Ele beber um pouco mais do que ele deveria O brinco para um brinco nos dá Mas para ele mais do que outros E quando você beber muito pouco A imaginação muda Aqui, ontem, foi eu que tentei um E eu pensei que eu ouvi a voz do Jonas No canal Eu volto para ele Como você sabe Mas não é nada Drinco Isso me engane as sensas Esses tatuais que essa galera usa aí É No mínimo peculiar, né? Ele é um bom navegador E um excelente líder de homens Ele sabe sua criatura bem Enquanto de ser tão jovem Quanto age? Ele ainda não está visto em 25 anos Se ele mantém Ele vai ser um admiral um dia Eu preciso ir. Adeus. Fala, querido. Fala, Sailor. Eu disse que você conhece o garoto do cabine, é certo? Você está falando sobre o Jonas. Você vai ver que são as estrelas que eu conheço. Mas, como eu estava chorando por nove mortos. Você não foi garoto, ele foi tomado. Você era uma vítima do evento? Sim, eu era. Mesmo que eu tinha alguns tumblers no coração. No outro dia, na taverna, eu o vi falando com um homem bem-drestado, envolvido por outros rufiões. E depois, quando saímos... Flávia saiu um pouco mais tarde, você entende? Bem, esses brutes estavam lá esperando ele. Eles apenas tiraram ele assim. Pegaram suas mãos e colocaram. Ficou. Vá. O que é isso? Era ninja. Eu tentava acreditar em mim. Mas as minhas estrelas me perdoaram. Estavam estrelas. E eu caí no chão. Você reportou isso ao capitão? Infelizmente, não. Eu sei muito bem o que as minhas palavras carregam. Mesmo Flávia me tratou como um fã. E o capitão? Não. Não lhe disse isso. Eu ainda tenho mais orgulho. Entendeu? Não. 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 Eu ainda lembro de que seu rosto foi ali. Nossa! Vai ter que fazer isso com todo mundo. Puta que pariu. Ah, sério mesmo que você acha que tem alguma coisa errada? Tá um gênio, hein O negócio aparece ali na frente ainda, velho Eu coloquei um bug da Alive no canto, no meio da tela, do lado direito Mas os itens que eu pego na caixa ainda ficam cobertos pela tarjinha da Alive Deixa eu colocar no lado esquerdo pra ver se melhora, segura aí Vamos ver Se aparece alguma coisa no jogo ali do lado esquerdo pra ela cair, aquele é foda Ai, eu need to be going Esse jogo é bonitão, vai Para, vai Caralho Vou tirar um printzão aqui sobre aí Ih, parei de um exilvo Não, mas tá uma porrada de lugarzinho, velho Ouvir dos vilões, Capitão Vasco Sorda De Corsilon De Corsilon De Criação Tem como dar zoom nesse mapa aqui, isso Localize Constantin Interrogue Testemunhas Negocie com o vendedor Tem um outro objetivo aqui Notifique o embaixador de time sobre sua partida Ah, então aqui é pra ir pro outro bang Tem esses rolês pra resolver aqui ainda Mercador Vamos lá A little bigoy A little bigoy Falar com o transeunte Que isso, o pessoal se deprecia muito aqui Só um segundinho Ih, rapaz Em Gritfall, você geralmente pode completar as missões de vários jeitos diferentes De Sardetio tem mais de uma carta na manga Astúcia, persuasão, intuição, corrupção, criação de itens Esses são alguns dos caminhos disponíveis para se alcançar os objetivos Para se tornar melhor nessas áreas Gasto pontos na árvore de talento correspondente Ou visto equipamento com bônus Ameaças e combate também são opções Quando os inimigos Não estiverem receptivos aos seus talentos Ixi, vai ter algum negócio aqui então, né? Bom dia, tabby keeper Bom dia para você Bom dia para você O que é o seu prazer? Como está o negócio hoje? É o que está acontecendo Não vimos muitos clientes novos Mas de tarde, as coisas estão olhando melhor O Malachor e as negras as ruas E o domínio e o comércio A epidemia ainda raga Mas a possibilidade de encontrar uma cura naquela isla Já deu para as pessoas algo que esperam Agora que nós temos uma cidade lá Muitos pesquisadores vêm aqui para gastar seus gastos O Malachor realmente colocou um domínio na sua empresa? Mais do que um domínio Eles foram sofridos Quando a doença começou a se arrastrar Uma espécie de panique seguiu na sua espécie As pessoas pararam de sair de suas casas Eles estavam com medo Eu estava perto da casa, eu vou te dizer E então, infelizmente, os alchemistas do bridge disseram que você não poderia apenas se encontrar assim As pessoas ainda estavam desigualizadas Como é a natureza Mas eles estão deixando de casa É um começo Eu também perderei alguns clientes regular Mas eles estão mortos Ou muito medo de voltar Mas isso não é algo novo para você A cidade iria na água Se não for trade com a nova isla Um... Um... Com todos esses voadores vindo e indo, você deve ter ouvido algumas histórias sobre Teofredi, certo, mesmo histórias que os meus mais pesquisadores teriam dificuldade de acreditar, eles dizem que os árvores vivam lá, dragões e gigantesca criaturas, tesouros abandos debaixo de cada roca, e a raça de eterno vida está escondido em algum lugar. Na última noite, alguns noughts me disseram que eles trouxeram uma das gigantescas em uma das gigantescas. Ah, mas você conhece o tipo. Se você perguntar a minha opinião, a bebida foi influenciada com suas imaginações. Eu estou procurando um nought, um jovem jovem que perdeu dois dias agora. Um nought, você diz? Isso não é muito bom. Há bastante alguns que vêm para Martshaven. De acordo com um dos seus companheiros, ele teria sido tirado aqui. Um nought, no meu estabelecimento. Você deveria, sim, pelo menos eu espero. Eu teria notado. Isso não tem água. Alguém me disse sobre um dos seus clientes confiáveis. Um grande jogador que teria visto. Eu entendi. Um grande jogador que passa o seu tempo, encarando as caixas de avanços. Onde eu posso encontrar ele neste momento? Aqui. Ele nunca daria o seu pedaço na mesa. Qualquer coisa? Eu estou procurando meu irmão. O nome é Constantin. Eu acredito que ele estava tentando celebrar sua departure na noite. Há uma festa aqui na noite na noite. Mas acabou de acabar de mal. O que você quer dizer? Um braço se derrubou. Minha tavern foi fechada. E ninguém pagou as desculpas. Eu me desculpe. Entre os rebeldeiros, há um jovem jovem. 20 anos de idade. Seu cabelo lento, lento branco, os olhos brancos. Bem o que eu acredito. Claro que ele estava lá. Ele foi o cara que começou a lutar. Eu espero que você tenha vindo para me reimbursar. Não me conta para te ajudar se isso não é o caso. Que tipo de dano estamos falando exatamente? Uma boa parte da minha furniture foi rompida em ferro. Eu coloquei o loto lá. Deixe-me dar uma olhada. Talvez ele possa ser reparado. Se você puder fixar, eu vou ser obrigada. Se não, você vai precisar... Olha como é que você fala comigo, hein? Vinte e cinco? Ah, não, né? Não, eu posso... Eu tenho a opção de consertar lá, não tem? Isso não é um pequeno filho. Eu preciso pensar em minhas opções. Ah, o pai esqueceu de dar o filho seu permitido, como dizia. Eu preciso sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A furniture está em terrível condição. A luta deve ter sido extremamente violent. Parece que é fixável. Eu já vi mais. Precisamos construir um pedaço de metal. Mas quando fizemos, podemos fazer como você. Ah, então eu preciso achar esses bans aí pra consertar o bagulho. Quem é você? Eu não te conheço. Não. Eu não tenho... Eu estou procurando um norto que desapareceu... Um jovem cabineiro. O chão é o DMC? Sim... A ver... O... O quê? O chão é que ele poderia falar? Ele tem bastante nervoso. Ele parece que ele tem um medo. E ele tem que estar preocupado com algo. E ele deve ter se preocupado. Se ele não se desechou. Vai, peraí, peraí Por que mudou a ordem aqui? Instagram, odd Aí, aí Um... 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 Se você me derrubar, eles exchangedaram palavras com o cabineiro. O garoto estava defensivo, não se sentindo bonita. E então eles finalmente deixaram. E depois disso? É só que acontece que eu não ia sair para um respirador. Eu precisava de um arroz fresco. E eu acho que eu talvez tenha visto aqueles mesmos homens pegar ele. Mas isso não foi nada de meu negócio. Eu não pensava que eles estavam te abençando, se isso era o que era. Eles não eram muito riquei com ele. Eu acho que eu não era. Você está com a cara toda suja, mas você foi ótimo. Nossa, eu cliquei no negócio que eu não vi nem o que aconteceu, velho. Aí eu tenho a opção de pagar ele ou... Fazer o bang, né? Achar o pino, né? Ué, mas a missão está aqui ainda. Ah, é porque eu estou marcando para fazer... Deixa eu pagar esse fio da puta aqui, foda-se. Olha, velho. Agora, eu estou marcando. Se inscreva no canal. O cara foi mais útil do que eu esperava. Será que as perguntas que estavam disponíveis ali seriam as mesmas? Nem repare aí. Se inscreva no canal. 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 Opa. Se inscreva no canal. 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 Ative no canal. Pega aquela arma ali. Deixa se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem alguma interação aí? Porra, mas tem que estar de lhesa de frente Será que eu entrei na missão sem querer? Nossa, aqui era um lugar de uma missão e eu vim aqui de otário Nossa, não tem como entrar aqui também Localize constante, hein? Opa, desculpa moça É difícil controlar personagens nesse jogo aqui Não tem uma mecânica tão refinada, não? Opa, tá agarrado Opa Opa Então aqui seria a frente Mas não parece nada à frente do bagulho pra mim, hein? O cara falou pra dar a volta Ops Quando jogador está no modo furtivo Pede de um indicador Se você apresenta o indicador, será preenchido Porque se o indicador está desconfiado E a maré é detectado vermelho Ops, volta Nossa, mas aqui está lotado Acho que as costas desse bagulho é aqui mesmo Nossa, flutua pra depois você descer a escada, querido Destruir É um belo jeito de entrar furtivamente mesmo Destruir ciência 1 e fórmula alquímica de dano elemental Ah, você está de brincadeira O cara não tem nada também, bicho Algo me diz que o outro O outro ali é um pouquinho melhor Nossa, não sei nem o que eu fiz aqui Feitiço Feitiço Ah, mano, estou jogando Pegando uma magia ali, pô Quebra o bagulho aí Incrível No caso eu teria que fazer outras coisas e depois voltar aqui, né Com mais aptidões Será que se eu clicar em escalar já vai pular Nossa, já vai Não, 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 não viu não Não viu nada não Desce, fi Nossa senhora Não viu nada não, está tranquilo Nossa, mas Mas uai, você está com ele na nuca, caralho Que isso, mano Ataque furtivo Só todo mundo escuta Interessante Ah, eu estou sem mais Furtivo, hein Bem furtivo Mais furtivo Mais furtivo do que isso aqui Não tem não Você está doido Não, eu quero que a Quem está assistindo essa live Encontre Alguém mais furtivo do que isso aqui Nem existe Nossa, está pegando fogo aí, vai Aí, estava em cima, né Que disseram Vou mandar uma furtada aqui, né Não posso achar, claramente Claramente, não sabia Preciso fazer um teste ali, né Aparentemente, esse bug da gasul ali É extremamente importante Negócio que eu podia destruir aqui, ó Chave de criminoso Não teria Não teria muito por que essa chave Abrir aquele baú lá, não, né É, tem sim A movimentação desse jogo é meio estranha, né Principalmente Em lugares fechados, assim Dá uma estranheza de você jogar Não fica muito avô antes, não De novo? Mas tem duas chaves, pô Já peguei uma Lá nos guardas, lá Velho gibão bordado Ó, pensei que estava brilhante Não, alguém não gostava muito Daqui é querida, não, né Fala, molecote Não vai dar na minha cabeça 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 Então, você sabe o que ele pensa para mim Ele importa o sonho Eu sei aquilo Ele aborçou o governador, não é? Ele está urbando de mim Uma coisa constante Não vai dar na minha cabeça A equipe Constantin com o traje dele e o velho gibão bordado Percurso Chapéu da moda Os caras só deixaram um vinho aqui pra você Nossa Surprise, esse cara tá tudo aqui Espera aí, vamos ver Vamos ver o que que tem disponível, disponível aqui pra fazer Negocie com o vendedor, tinha que estar na descrição aqui né, que eu não tô nem lembrado Mas localize e confronte os sequestradores Notifica o embaixador, notifica o embaixador Vamos aqui que tá mais perto Mas o molecote ali não tá com armado e brigoso não Ah não, ele tá com arminha aqui Negocie com o vendedor Mas esse daqui não era o cara da mesa lá que quebrando não é? Oh moço, não tem como eu fazer nada não Eu sei que ia ter uma interação aí Pra te dar um help You need somebody help Eu odeio o jogo que tem bússola como mapa Por que isso? A família do ricaço nos provocou A bolsa é cheia de dinheiro Aviso mal escrito Vale ressaltar Dá pra entrar não? Vai carai O cara já tá me observando Ele já Nossa, o cara tá aqui, pensei que o cara tava lá dentro Bom dia, bom senhor Como eu posso ser de serviço? Você pode começar por explicar para mim Por que você não desculpa a uma das ordens Que concordou com o guarda Há uma desculpa, senhor Na verdade, eu já tive uma palavra com o seu Master-at-Arms Eles estão pedindo que nós pagamos novamente Mesmo que já pagamos É só que o preço já passou Eu não tenho nada a fazer Isso é inadmissível Se você concorda... Eu me desculpe, senhor Eu só sou um avião O senhor É muito bom Ele me disse que o seu lugar parece que o seu lugar parece que o seu lugar está morrendo E então ele deve ter pensado que o guarda iria a pagar Eu vou ser descanso. E eu sou a pessoa que eles enviaram para resolver as ações. Desculpe, capitão, não é nada pessoal. Seguindo ordens. Sim, ouvimos você. Uma pergunta que um dos dois de nós é um guarda de corda. Por que não vamos solicitar os suprimentos, Kurt? Quando já pagamos para o seu cartão. Se esses caras decidem reembarcar o pagamento original, é o que nós fazemos imediatamente. E você sabe que no futuro, nós não vamos comprar com eles. Essa história parece que você está demandando um segundo pagamento, mas não conseguiu reembarcar o que foi... Eu não estou demandando, nem... Esse malvado, cara, está me empurrando para a maldade. 50% Intuição tem um pontinho, então deve ser... Bad Ah, caralho, vamos tentar fazer. Senhor de Sardê, nephew, durante a nossa conversa, você me explica que seu mestre te forçou a fazer um crime. Isso é desagradável. Especialmente como você... Você sabe bem como eu... Mas eu só me abenço a todos. Isso é um desagradável. Bem, eu pedo você para voltar ao guarda, se você gostar de que seu mestre te forçou... Eu me desculpe, senhor, mas você não é meu mestre. Porra, vamos tentar. Nós podemos chegar a uma organização desagradável. Você é claramente o aprendizagem de um mestre demandante. A vida em suas pedazas não é fácil. E o que eu tenho que fazer em exchange? Se eu te dar o meu mestre, meu mestre ainda vai demandar o preço que você deveria me pagar. Não, se você estiver desagradável. Por uma chance de desagradável. O que se os guardas deixam um pouco mais de um bonitinho no seu pocket? Quando você olhe para fora. E enquanto você está fazendo você se ocupando em casa, alguns dos meus mestres vão... Você só tem que fazer uma desagradável... Ah, a desagradável que eles enfrentam em frente de sua... E o bonitinho vai ser quanto? Bem, você não vai se retirar com isso. Ah, tudo bem. Dado, eu estou com você. Assim que eu recebo meu bonitinho... Ah, não só ainda. Você vai ter o seu bonitinho depois. O guardas... Bem, você não pode me dar contra de me tentar. Muito bem. Você está certamente honrando em seu novo título. Bravo! O quartermaster deve estar esperando a gente. Ei! Ai, fio na puta. Ai, fio na puta. Ai, fio na puta. Ai, fio na puta. Mas do nada você esbarra com a galera, véi. A treta. Eu não sei quanto que a poção de cura recupera de life. Eu não estou querendo usar agora com medo de gastar à toa, digamos. Vamos nisso aqui primeiro, depois a gente confronta os caras, né? Dá licença, querido. Dá licença. Dá pra ir no bang lá e vender, né? Os bagulho. Não tem ninguém usando isso aqui não, né? Não pode vender esse item, interessante. Ah, isso daqui só serve pra revender, então, né? O ingrediente usado para a ciência. Como é que é? Aqueles negócios que eu tinha pego lá. Nossa! 142 moedas? Ah, dá pra usar, hein? Ah, eu não tenho a parada, né? Aí é bad demais, hein? Capitão, você sete a venda em breve. Você viu o nosso pequeno negócio? Sim. Nós finalmente estamos... Excelente news. Eu acho que, porém, que a sua missão não... Blast me, eu sou um capitão, não um erro... O comandante foi bastante explícito... Muito bem. O que eu preciso fazer? O que você conseguiu? O que você conseguiu, precisa ser enviado para o Tia Freide, as soonas... Mas a autoridade de porto para o enviar o enviado, é um turno... E nós já perdemos um pouco tempo com essa... Você está perguntando por nós, para nos desfazerar esse tipo de mercadoras e contrabanda? Eu nunca vou pedir para você fazer essa coisa. Ah, mas você não interessa perguntar por isso de Kurt? Bem, agora... Se ele encontrar uma solução alternativa... Mas... Se for menos ilegal... Maravilhoso. Bem, então... Eu me abençoo seu retorno com quase impatiência. Estou certaine que você fará o que é necessário. Cacete, velho. Deixa eu ir nesse bang aqui primeiro. Confesso que esse inicio aqui é meio... Ah, vai dando uma desanimada. Começa legal. Vai ficar meio tanto. Eu gostaria de ter uma palavra com o Sr. Fontaine. Ele está absente, mas a senhora da casa pode certamente receber você. Entra, por favor. Obrigado, meu bem. Obrigado, meu bem. Fica na porta aí, por favor. Ah, Deus. Don't have speed. Oh, eu conheço você. Eu vei você na corte. E para o que eu tenho honra de sua visita, Excelência? Eu gostaria de ter uma palavra com seu marido. Ele não está aqui, mas... Isso se preocupa com um delicado assunto. Nós olhamos... Segundo os testigos, ele teve um argumento com seu marido antes de ser levado. Eu vejo. Eu estou com medo de que você foi desigualdade. Você parece que se vim para o errado. Ele tem simplesmente voltado para casa. Desculpe, mas... Não você vê, V. Exª? Nós voltamos nosso filho. Nossa. Eu estou muito surpreso. Alguns testigos confirmaram que você... E que os homens escutaram ele da taverna usando força. Testigos? Em uma taverna? E você escolheu acreditar esses desigualdantes sobre uma família respeitável? Essas testigos estão em acordo com eles, e é os testigos que me levaram a sua casa. Meu filho provavelmente foi desigualdade para os fundadores. Meu marido e outros homens podem simplesmente levar ele. Um gestão que seus desigualdantes devem ter compreendido. O que foi seu filho fazendo em um barco de nascimento? Por que eles... É o que eles fazem. O que você está falando? Eu pensava que um legado saberia essas coisas. Mas é verdade. Parece que você foi protegido. Não... A grande turpo de nossa nossa nação e seus criação terríveis. Este horroro, constanto de desigualdade que nós nos levou... Mas não vou dizer mais outra palavra. Você não terá mais de verificação os detalhes. Agora que você conhece o que... Onde syndi teStart salah se encontrar? Eu não posso dizer, excelência. Você... Até os homens escutaram, nós vivemos com medo de ele voltar a nós. Esse pacto... Parece que é uma história de medo. Os Nortes não seriam os primeiros a recrutar através do Júbio. Atenção! Nossa Senhora! Entrou lá o personagem nesse jogo aqui, é meio sofrido. Tinha que ter um carro aqui pra chegar nos lugares mais rápidos. Ah, ele é lá embaixo, não dá pra descer ele não. Vai ter que falar com o Vasco da Gana. Você está pronto para sair? Não, não há muito tempo. Eu ainda tenho algumas coisas. Eu ainda não tenho notícias do meu carro, garoto. Eu tenho um favor para perguntar antes de sair. Eu sou o Liz. Nós gostaríamos de montar um pouco de pesquisa... Não é possível. Você está tão tarde. Todos os pesquisas devem ser registrados no portão. Então, se você me perguntar para tornar um pesquisa e escutar contrabanda na minha pesquisa... Eu não iria tão longe. Nós estamos apenas falando sobre algumas caixas, depois de tudo. Bem, então, você tem que esperar. O próximo avião é para o novo Serena. Pelozão! Se o avião não vai sair hoje, o comandante vai ter minha escuta. Capitão, eu entendo a sua posição, mas não há alguma maneira que... Eu perguntei. Mesmo se eu quiser te ajudar, meu portão é uma espécie de pedaço. Ele entrou em sua cabeça, que uma ganga de rufiãs... Quero usar meu pesquisa para passar contrabanda ao Tirfride. Ele colocou guardas onde nosso cargo está sendo levado, antes de ser fechado. Tudo o que não está no portão, e não está no manifesto... Deve ser deixado nas caixas. Desculpa, mas as suas caixas precisam esperar até o próximo pesquisa. Desculpa, Curd. Pelo menos tentamos. Desculpa, o comandante vai ter minha cabeça. Eu tenho certeza que isso é o que ele queria, e me daria esse caminho impossível. Nesse caso, nós vamos ter que procurar o manifesto nos mesmos. Deve ser na oficina do Harbormaster. Eu falei com uma mulher, que me disse que ela era a mãe do cabineiro. Ela... Ela... Ela foi levada? Sua filha é ceguado. Suas pais foram necessários para lhe dar. Um contrato? Um contrato comercial. Em interesse de serviços, rende-se ou não. Em alguns casos, as nações vendem alguns dos seus sujeitos antes de ser nascido. Eu não poderia te dizer a condição do contrato Jonas. Eu nem sabia que ele era de Serene. Mas o que eu posso te dizer é que o jovem não viu seus pais desde que ele era um pequeno. E desde então, ele foi um norto. Nossos pais são seus irmãos. Nós... O que vem do Dragon? Ele foi fácil avisar. Você vê algum outro que poderia nos ajudar? Ele foi um knife. Como eu gostaria de ser meu pai implicado nesse sordidário. Nosso professor velho deve certamente saber o que está acontecendo aqui. Vamos conversar com ele. Notifique, notifique, e peça informação. Eu estou feliz de ver você. Sua presença esta noite preocupou... Vem agora, Sr. de Corsilhão. Meu pai pode ter sido fracos, assustado ou decepcionado. Estou triste de ter causado alguma preocupação. Você acredita que eu estava morrendo em um jail sinistro, guardado por fãs, que ainda estão vendo o dobro da noite. Eu estava preparando uma espécie de... Ta-da! Meu querido filho! Acabou, eu não sei! Você pode ter refraído da companhia de bandidos a noite antes... Sobre o risco, e faça o pleasure de Corsilhão. Hum... Eu acho que algumas das minhas ensinções... Mas você queria me perguntar algo... Eu tive uma conversa com a senhora Fontaine. Ela me disse uma história estranha. Ela disse que ele foi preso quando era criança, por causa de algum... Quem era um cabineiro? Você quer dizer que ele não é mais um? Eles levaram ele para Brasileiro. Isso é uma notificação de notícias, Sade. Nós precisamos fazer tudo que podemos... Desde o tempo imemorial, sempre houve um... 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 Não... Esse pacto terminou há muito tempo atrás. Esse cabineiro, Cotza Fontaine, fez uma fortuna em trading com a Aliança. Você quer dizer que ele teria oferecido seu próprio filho em torno de dinheiro? Ele provavelmente fez isso antes da criança. E se desculpa, e se desculpa depois... Mas o que é um pouco mais difícil... é que você traz o filho de volta ao norte. O contrato com os pesquisadores sempre custa muito. Eu vou fazer o meu melhor. Um pai vendendo seu próprio filho... para os homens. Para o burro... Isso é burro. A Sade Fontaine não parece ter conhecido com esse detalhe. Isso poderia ser de uso para nós. Como parecia, ela é uma filha da puta também. Vamos lá de novo. 80 metros. Opa! Foi mal. Não, vou partir ainda não. Opa! 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 Ah, não quero ler não. Obrigado. Um barco. Isso seria um grande lugar para esconder. Vamos tomar uma pique? Desculpe, senhora. Mas eu não tenho terminado o meu... Se você fosse tão curteoso, eu gostaria... Com respeito, minha senhora. Opa! Oxi! Pensei que o objetivo do Bang era aqui e nem é. Opa! Ah, carai! Eu vim para cá e tem que... Nossa, que buceta, hein! Não, aqui não dá para passar, não, Bu. Puta que pariu, velho Por que o mapa desse jogo é essa porcaria de bússola ali? Vamos lá, velho, vamos lá Aqui estamos, cuidado Fontaine não vai estar solucionado Ele vai ter seus companheiros com ele Um monte de inferiores não nos derrotem Certo, cousin? Vamos tentar ficar discreit Soda Sade? O que você está fazendo aqui? Eu vim procurar seu filho Os nortes... Esses nortes o levaram de nós Mas agora... Você seria tão gentil para ouvir o que eu tinha que dizer, Sr. Fontaine? Hum, esse negócio de carisma aqui não parece que funciona não Se você não quiser, você vai ter o seu filho e ter o seu cobrado como Merch Isso é o que você chama de ser um bom pai? Se eu não o derrotar, ele teria sido levado por um dos caras quebrados Se isso é o que ele quer, então por que você gostaria de o seu cobrado? Por sua mãe! Ela o esquece tão... Mas... O meu filho mudou. Ele não falou uma palavra para mim desde que... Muito bem... Bem... Passe a chave e... Passe ele de fora Passe o dia que eu não deixei... Todos os filhos deixarem o chão de um dia ou outro, Sr. Hum... Agora vai ficar nesse papo aí, pô E é que é de fora Então é aqui que o senhor mantém o seu filho Mano meu querido Capta-me e coloque-me nesse lugar Minha família é os nortes Desculpe-me por meus pais Sim Você ainda deve ir e dizer o prazer à sua mãe E então encontrar seu caminho para o chifre Ah, eu tenho uma habilidade Tocar com uma pesada de uma mão Causa mais dano Ah, mas é que eu não Arma de fogo Eu já uso as magias ali Mas é que vai ficar arma de fogo no lugar de outro Bang aqui, pode ser que seja bacana Permite que os anéis de magia deviam Ataque mais projetos sombrios Aí que aumenta o poder do dano Acho que é isso É isso mesmo Eu vou deixar o jogo correr mais um pouquinho Força, agilidade, pode aumentar a interminação Tá lindo Dá um negócio de gaso aqui É requisito um ponto Tá zoando, hein Todo da hora acha um negócio que precisa de gasoa de habilidade Da habilidade de gasoa Essa porra que é meio labirinto Não sei como é que sai dessa bosta Achei Fala senhora, tudo bom? Opa, desculpa aí querido Opa É aqui mesmo Opa, não era aqui não, mano Ah Sabia não Deixa eu ver Ah então Nossa, as missões estão tudo lá embaixo Capitão Vasco Adulteram os registros Afaste os guardas do armazém Tá embaçado, hein Nossa, bate a cabeça na placa ali, velho Nossa, bate a cabeça na placa ali, velho Nossa Piscou um fantasma ali na tela, velho Que viagem Que viagem Que viagem Que? Toma Opa Tchau Ai Tem tempo não, essa porra, né, vai que dá, tem algum tempo rolando ali, tá, urso. Ai, cheguei perto demais. Ai, velho, era pra fazer antes mesmo, puta burro, vai dar B.O., não vai? Você tem alguma ideia de como entrar lá sem ser notificado? Olha, mas tem que adulterar o negócio aonde? Só pra saber aqui mesmo. Cinco metros. Ah, tá de brincadeira, hein? Será que é eu que tô dormindo mesmo? Ou o negócio aqui não tá aparecendo? Nossa Senhora, que susto, eu pensei que não podia entrar aqui. Ah, não, eu preciso do negócio. Ah, não, parabéns. Ah, o bang é lá em cima, se pá. Tá que pariu, hein? Vai, perdido, que filha da puta no dia das mães, véi. Dá pra pegar um pão ali, ó. Gazua. Caralho. Chegamos, hein, chegamos, hein? Inclui, inclui, inclui. Boa, querido. Sai pela janela mesmo? Ah, querido. Nem me viu, hein? Nem me viu, hein? Opa, tudo bem? Só de passagem aqui, errei o caminho. Informe o capitão. E os queridíssimos aqui, será que deu B.O.? Não, não tem ninguém aqui, não. Ó, o capitão fica lá embaixo. E aí, você está pronto para ir? Não, nem muito. Eu ainda tenho algumas erradas para ir para meu anjo. O que é você? Meu cabra, Jonas, está no ship. Eu tenho... Você sabe. É um trabalho muito triste, e os seus livros estão secarem... Tudo o que podemos fazer é formar um curso, ninguém nos diz... Eu faço, obrigado. Eu não pensei que você iria ter tantas trações entre vocês. Vem logo, Capitão. Eu... Bora. Carai, foguei mais feio, velho. Nossa senhora querida. O cara tá fazendo uma magia, né? Uma poção. Nossa senhora. Sim, sim. Eles pegam o seu celebrador... Como você pode imaginar, esse vulgar trickster cast... Em qualquer cidade da Briga Alliance... Nós teríamos arrestado ele. Eu vou ver o que eu posso fazer, mas não fizemos promissões. Eu agradeço, Excellency. E eu... O cara está em centro de cidade. O cara está em centro. Ele... Ai, foda-se. Bom dia, Excellency. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você vai encontrar o tudo o que precisa em nossa seleção. É aqui? Ai, velho, vasculhária, puta que páreo. Ah, eu acho que eu vou usar o outro aqui, ó. Peraí, deixa eu... deixa eu me editar o personagem aqui, ó. Olha... ... 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 E ainda mais, este pequeno fio é o produto de anos de pesquisa e de trabalho intensivo. Eu ouço você perguntando se este remédio pode curar um dos malicórios. Alas, não ainda. Mas, sua pergunta é legítima. Estou ansioso para procurar a cura. Mas o malicórios não é o único malicórios que te causam sofrer. Não é verdade? Então não se esqueça dessa oportunidade. E dê-se uma vida saudável e energizada. Rejoice! Um fio só custa poucas moitas, e é bem valido para fazer sua vida brilhante e nova. Mais uma vez! Isso realmente cura tudo, sua potência? Tudo! Absolutamente tudo! Excepto o malicórios, claro. Isso sendo dito, é conhecido que aqueles com a saúde superior resistem o malicórios melhor de todos. Então não deixe essa chance. Pense de todos os problemas que esta potência pode ajudar você a evitar. Você está certo! É um negócio! Eu vou tomar dois! O cara é um homem que sabe um bom negócio quando ele vê um. Corre agora! Não haverá suficiente para todos! Aqui ele está! O cara é um homem, sem dúvida. Seu discurso foi malicórios. Eu até me sinto como comprar algo. Ah, você está finalmente tentado. Com certeza, eu ainda não fiz minha mente. Eu quero ser certeza de que eu não estou lidando com uma charlatã. Neste dia e idade, eu não posso te culpar. O que eu posso fazer para te convencer? Não é bem. Você tem algum afetão de mais? Não há nada. Você vai sentir... Você vai beber uma das suas potências para provar sua boa fé. Claro! Eu peço um pouco. Mas, quando eu estou em saúde perfeita, você não pode verificar... Mas se você ajuda a você se apagar... E aí, como você vê, eu sou. Vamos agora, eu vi que você saiba que você saiu do seu potinho. Nada provou que é o mesmo potinho que você vende a sua... Como um homem de ciência, eu considero o sceptismo uma qualidade incrível. Mas no seu caso, não é o sceptismo. Nós precisamos cobrir uma dessas potências e forçar ele a beber. Excelente ideia, Kurt. Vamos ver o seu cartão. Nossa senhora. Não? Quase em lei. Resultados, experiências, observações, pacientes, conforme... Simbols incompreendíveis, mas a complexibilidade e algumas receitas não deixam espaço para dúvidas. O autor foi um verdadeiro alquimista, certamente possuía muito conhecimento. Não, puxa a arma, não. Apertei. Ai! Puxa assim, puxa assim. Vira pra frente. O cara deixava uns malucos aqui na espreita, filha da puta. Ou ele estava só olhando o tesouro. O Kikinho. Tesouro. Pilantra, velho. O Kikinho, estranho da aliança que alugou o quarto no andar superior, pediu especificamente para não limparmos durante a estadia. Aquele velho tolo deve ter medo de que quebrássemos os seus fracos em algum tipo, ou algo do tipo. Então deixa com a imundície dele e o cliente tem sempre a razão. Tá verneiro. E o bang que eu peguei ele. Olha o cara aí. Opa! Pegou um negócio aqui que dá pra usar, hein? Dano mágico. Dano mágico. Ixi, fizeram um negócio de dano mágico. Vai o machado que eu tô... Ah! Entendi, entendi. É porque eu tô usando o anel. Aí no caso eu vou substituir. Entendi. Marquei. Ah, e aqui já não tem tanta diferença. Caralho. Dano de armadura. Atordoamento. Aí não me adiantou em nada não, hein? Quero mais. Véi, por que que eu não consigo passar pro lado ali, cara? Ah, agora... Agora eu quis, né? Olha lá. Não vai pra... Eu só quero mudar a roupa ali do personagem, Jô. Que saco. Mudar de personagem aí setinha pro lado. Cacete, mano. Tem que dar um prêmio pra quem criou esse jogo aqui, viu? E aí E aí Voilà... E aí Ele né? E aí E aí E aí O que pegou conta para os três na SPA, acho que é isso mesmo. Beleza. Você finalmente fez a sua mente? Eu estou tendo a ter uma vial de sua medicina. Você vai poder beber para nós? Para provar que não há risco? Essa violência está tentando minha paciência. Eu estou começando a me lembrar que você pode trabalhar para um rival. Você não tem que comer. Você pode ter colocado algo para me causar desigualdade ou mais desigualdade. Não, olha. A vial ainda está fechada. Ele vem direto da sua vial. E você tenta me desafiar quando você apenas admitiu a ser um fã. Vá, agora. Você pode ver por você mesmo que eu estou felizmente retornando seu vial. Para que você possa beber em frente de testemunhas. Isso pode ajudar a desigualizar minhas dúvidas, como aqueles desses velhos. Sim, olha. Eu... Você não tem o direito. Dumb, nação. Ele se deram. Ele não pode ir tão longe. Ah, mas tem que dar uns parabéns, viu? Como é que o cara sumiu aqui, velho? Não, pelo amor de Deus. Não tem nem como o cara sair desse negócio aqui sem o... Parabéns, viu? Sério mesmo. É, não é daqui, não. E aí, querido. E aí, querido? O que você está fazendo? Eu não sou o único que encontrou você. Você viu a mob que está em torno? Eu não sou um fã ou um fã. O embassador de Aliança está muito desigualizado por seu comércio. Sahin? Ele novamente. O que eu estou fazendo minha carreira não foi suficiente para ele. E aqui eu estou, jogando a parte do potinho. Eu. O que você está fazendo minha carreira não foi muito desigualizado por seu comércio. O que você está fazendo minha carreira não foi muito desigualizado por seu comércio. Eu fui desigualizado por certos grandes mentes da Academia. Eu vi eles, infligando tortura em enfermeiros. Para encontrar uma remédia para o Malachor, eles não vão desistir a matar. É por um ato de coragem que você caiu da graça e ganhou o malachor de Sahin. Você não é orgulhoso de ter desigualizado? Essas potões não são harmárias. Isso significa que elas não contêm. Mas você pode produzir potões reales de desigualdade, então por que não você? Você não entende. Eu morri. Essa potência é um tento de criar em quem bebê-la uma resistência ao Malachor. Então você manipula as pessoas para usar esse experimento de foda? Isso é... Eu não tenho uma escolha. Mas isso não é harmçam eles. Se esse potência fosse inofensivo, então por que você não... Eu fiz testes sobre mim. Por um tempo tão longo, que eu... Uma pequena seca de essa mistura provoca em mim agora... A mob seria fúria em qualquer caso. Mas uma dose normal, eu acredito, é sem risco. Um... Dr. Sahin me disse que você era um imposto. Isso não me surpreende, vem de ele. Eu entendo se você não acredita em mim, depois de tudo isso. Mas eu tenho um número de documentos para provar isso. Suas metodas não parecem tão diferente do que os seus colegios. Eu não me torturo pessoas. E essa potência só tem... Talvez, mas você está desigualizando a desigualdade. Eu não posso deixar seu negócio continuar. Então... O que é que... Eu vou te ajudar a sair da cidade. Mas você tem que promissar nunca de voltar. Eu sinto. Muito bem, então. Eu preciso primeiro te tirar de quem quiser ver você esticado. Se não conseguirmos encontrar um jeito de secair aqui discreitamente, nós precisamos confrontar o povo. Eu não tenho esperado de que eu puder ajudá-los aqui a razão. Seria melhor se eu estivesse escondido enquanto esperando. Ah, o foda é que o cara, ele foi expulso lá por um motivo... Nobre, né? Digamos. Pelo menos, o que parece. Aí o Sahin está puto com ele por isso. Aí o cara está... O jeito que ele achou para testar... As paradas foi... Vendendo a poção na rua, né? Embaçado, velho. Mas eu não sei se seria justo prender ele, não. Por isso que eu... Achei melhor... Da moral. Achei melhor. Eu vou te curar um pouco excelente potência. Tanto tempo que você promete... A verdadeira potência de cura, como aquelas... Por que você é algum tipo de alchemista, então? Se isso é o caso, nós temos uma roupa suficiente para guardar as boas! Confira em mim. Eu sinto que... Ah! A nossa confiança já foi dada! Tanto um grande número de potência... Essa história vai te custar uma honra. Estas viales podem estar ficando em algum lugar. Eu preciso manter... Você tem aquelas potências que você promete? Sim, aqui estão. Ei, você viu isso? Esse outro alchemista mantinha o trabalho. A cor parece que ele deveria. Não como esses outros. Bem, então... Se você quer que nós vamos... O alchemista está longe do perigo, pelo menos. Vá e diga-lhe as boas notícias. Tinha outro jeito de fazer, né? Sem eu perder aqui o tanto de poção. Burro. Então... Você encontrou uma maneira de me sair do porquê? Eu me persuadiu a mob de descoberto. Muito bem. O que poder de persuasão? Eles não parecem... Você está livre. Climbe em sua carroça e deixe-lhe de sereno. Eu te dou a minha vida, senhor. Eu te lembro de nunca descoberto aqui. Eu não tenho descoberto... Eu te lembro de nunca descoberto aqui. 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 Eu te lembro de que você é um público. E você é um público. E você é um público de uma congregação de mercados. Que você... Esse cara é verdadeiro um alchemista do perigo. E ele me disse muito sobre o seu... E claro que você está com ele. Não é claro. Eu não tenho parte de jogar em suas conversas. Agora, se você ainda está tentando colocar ele em irons, você precisa de capturar ele. Que descoberto. Eu deveria ter mostrado mais honestidade em seu respeito. Por favor, acerte minhas excusas. E esse modesto... Eu preciso ir. Adeus, excelência. Adeus. Bom dia. Eu perdi um bug ali, né? Ah, não dá pra ir não. É putar a ação. Nossa, só tem essa missão agora. Agora eu tenho dois pontos Aqui não tem nenhum, aqui não tem nenhum Aí eu vou nessa aqui, né? Aqui não tem nenhum, aqui não tem nenhum Aqui não tem nenhum, aqui não tem nenhum E mais alguma coisa? Muito bem. A galera aqui, a galera aqui tudo tem objetivos duvidosos, mas vai impressionante. Não, agora não dá, vai. Não tem outro objetivo para fazer não aí. Não tem outro objetivo. 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 E aí é embaçada. Eu vi alguns escapes no meu tempo. 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 Obrigado. Eu vi alguns escapes no meu tempo. 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 surgiu das profundidades da terra, que convidou a St. Mateus a ficar lá. Foi escrito em branco e branco, e não há dúvida sobre isso. O original foi escrito em sua própria mão de Lucius. Entendo agora o que esse texto custou para você. Essa voz das profundidades parece mais o poder de um demônio que... Os textos sagrados são sempre difíceis de interpretar. Quem você esperava te dar... Nós esperávamos chegar ao Al-Saad. A Inquisição não vai nos perseguir. A nossa pesquisa não interessa a Al-Saad, ou pelo menos eu me confio. Mas pelo menos nós... Quando entrar no Al-Saad como clandestinos, você riscou ser tomados por espias. Isso seria melhor do que ser mortos. Você tentou falar com os censores? Você poderia esquecer o que você descobriu, talvez. Oh! Nós já pedimos uma abdugação. Dizendo que nós perdemos. Nós ainda estávamos prontos para dizer que nunca tínhamos o verdadeiro texto. Ou qualquer outra coisa que lhe ajudassem. Isso não servem nenhum objetivo. É a nossa vida que eles estão atrás. Entendo. Bem, você não tem outra escolha, além de ir e procurar refugio em territórios inimigos. Eu te pedo. Por favor, não nos entregue a eles. Deixe-nos continuar... Por favor, não nos entregue a eles. E aí E aí Puta que pariu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você tem o coração para lhe dar para a Inquisição, mas eu não posso fazer nada para ajudar você. O seu escritório está fechado. Talvez há outros que podem te ajudar. Cuidado e discreta. Oh, obrigado, senhor. Você é um... Obrigado por nos ouvir e ajudar. Você é verdadeiro de humildade. Você tem um humildade, Greenblum. Vai ser o fim de você, mas isso não me preocupa. Eu não queria que esses caras caras acabassem em uma peça. Parece que eu não sou o único com um coração lento. Bom dia, excelência. Senhor de Sade, a que eu tenho o prazer? Como é o conflito com os alianos da Briga? O seu território é... Alas... Nós lutamos em cada fronte. Sem essas... ...mão chamadas... Não só... E em Tia Frida? A Briga... A Briga... Aconteceu em provar os nativos lá. O que nos deixa... ...mão maior atitude... ...mão se arrumar tranquilamente... ... e seguir nossa missão de converso. Você poderia me dizer algo sobre Teleme? Seria um prazer. Nós seguimos os ensinamentos de Mateus. ... e agradecemos todos os Luminos por ter... ...os altos dignitarios de Teleme... ...mão ao mesmo tempo... ...não nosso espírito... Eu ouviu dizer que... ...dissensões... ...pareceram recentemente em sua nação. Ah... Você deve certamente falar sobre... ...debate... ...que dividiu... O Senhor Luminos... ...tê uma visão extremamente pura... ... sobre... ... mas outros... ...mão... ... eles acreditam... ... que um dialético mais rígido... ... iria atrair mais... ... mas... ... as diferenças... ... são... ... puramente... ...theoretical... ... e não afastem... ... a cohesion... ... da nossa nação... ... eu te ensino. Me importa... ... informar... ... que os hereticos que você procura... ... foram fugidos. ... ... porra... ... se eu contar a verdade... ... eu... ... o cara deve ficar bolado... ... porque eu queria que eu piturasse... ... se eu mentir... ... o cara vai me chamar de... ... eu perder a moral com o cara... ... mentir... ... no caso... ... ele vai falar que deixou os caras fugir... ... né... ... que não conseguiu capturar os caras... ... ou vai elaborar alguma coisa... ... nem foda... ... eu decidi... ... o que você está dizendo? ... eles me convenceram... ... que suas acusações... ... não tem nada a ver... ... e que seu único crime... ... foi descobrir... ... histórias histórias histórias... ... e você deu credência... ... à a lie... ... que suas histórias histórias... ... não são nada... ... mas nada... ... o simples acto... ... de ter vindo... ... tão horrores... ... eu medo... ... que sua idade... ... e... ... é uma maldade... ... eu estava esperando... ... mais do outro... ... ... ela... ... ... ela ficou puto... ... velho... ... ... ... ... ela não sabe... ... não sou muito... ... fala mentira... ... não... ... ... você está prontos? ... ... ... as grandes... ... como construídos... ... é verdade... ... eu ouvi um rumor... ... que os Nordes... ... até... ... 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 Eu nem tenho arma Que uma luta, você foi ilustreado Eu não sou da mesma mente Eu tive a sensação de que já estava se torna Eu fiz nada mais do que terminar A sua humildade resta constante Mas acredite-me Essa batalha foi absolutamente épica Só na árvore de humildade Cacete, velho Difícil, mano Não estava preparado não, hein Susto na porra Ali tinha uma cara de arena Mesmo, né, velho Mas eu achei esquisito O jeito que você desvia das coisas O tempo de se defender Também O tempo de se defender A sua irmã 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 É a chance de provar seu valor Ele tem um pai Mais provavelmente ele é feliz De ser livre de um cachorro Eu não sei quem eu sou Isso é certo Estacionistas, lads Vem cá e pronto E pronto para usar Viver 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 Caralho Sessão da tarde Caralho Sessão da tarde Legalzinha a batalha ali Mas achei meio esquisita A resposta dos comandos e tal Uma hora na batalha aqui Eu fiquei meio perdido No movimento do boss e tal Não parece ser refinado Tem uns jogos de grandes estúdios Que são mais refinados E é foda você cobrar esse de um estúdio pequeno Tem uns grandes estúdios que fazem jogos de RPG Que é uma porcaria os comandos também Mas esse jogo parece ser interessante Ali nesse novo lugar que a gente está indo Deve ter uns combates diferentes também Vamo ver como é que vai ser o rumo né Eu nem conferi se o áudio na live estava bom Alô, alô Alô, alô Nossa Meteu o nariz na pedra Alô O que um bem-vindo comitê Senhoras e senhores Eu sou Constantine de House Orsay O seu novo governador Eu não sei o tipo de ceração que você preparou para o meu avião Mas eu vou desculpar de novo Então... É verdade É verdade Estas são... Bem peculiar Eu vejo Eu vejo Parece que você estava bem tentada em me servir uma bebida Olá O canto tem sua boca, senhor? Seria essas as escravidas? Eu vejo Eu realmente desculpa Esses doctores deveriam ter mostrado uma grande medida de desculpa Obrigado, doctores Move along Go and trouble the noughts Pay no attention to them Instead, just drink The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land According to our scientists without fortifiers As you might catch your death and that would be quite regretful I should have chosen death As concoction I would think that they would have warned you on the ship Not in the slightest And you must be Lady Morange, my predecessor You are correct There you are To your health Aha! You got your dose of bile too Allow me to present to you Lady Morange And to you, my dear lady My most trusted cousin Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral Indeed Then I will have to thank him later for this most marvellous voyage Excellency, lead me to the palace, I beg you And whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways I am dying with impatience to discover this new city My city! Your Excellency, we must wait for our escort No need, have no fear, for I am here to defend you, my lady I've been scullied How so? My admiral laid me off My cousin was nonetheless delighted with your services I hope there was no misunderstanding None, I'm sure of it She just ordered me to give you any assistance you might need This request doesn't seem to please you Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship In any case, here I am at your service, for a while I'm sorry No 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 E aí E aí Já tem uns itens aqui Bonza Acho que não tem nada melhor Para oferecer aqui E aí E aí Já que eu vou seguir esse caminho aqui Eu vou liberar nesse bug aqui Eu vou nesse aqui até Deixa eu ver Eu vou nesse aqui Vamos liberar até ali Atributos Ah, atributos liberou um negócio Aumenta pontos de vidro Isso aqui é interessante Ah, pontos de magia Aumenta a duração de pontos de magia Duração de feitiços Eu vou nesse aqui Não peguei Estas daqui são as secundárias Essas daqui são as principais Vamos fechar aqui já Mais de duas horas de live Boa galera Bora Aumenta a duração de feitiços